Olá, venha se juntar a nós às 18 horas para a estreia do nosso novo vídeo. Não perca a chance de ver o nosso conteúdo exclusivo só aqui no canal Líder Vídeo Mundo dos Poetas. Deixem seus comentários abaixo do vídeo. Está começando! Sou mulher, sou Marta e só posso escrever. Afinal, talvez seja oportuna a tua ausência. Porque eu, de outro modo, nunca te poderia alcançar. Deixei de ter posse da minha própria voz. Se viesse agora, Marcelo, ficaria sem fala. A minha voz emigrou para um corpo, que já foi meu. E quando me escuto, nem eu mesma me reconheço. Em assuntos de amor só posso escrever. Não é de agora, sempre foi assim. Mesmo quando estavas presente. E escrevo como as aves redigem o voo, sem papel. Sem caligrafia, apenas com luz e saudade. Palavras. Sendo minhas, não moraram nunca em mim. Escrevo sem ter que dizer. Porque não sei o que te dizer do que fomos. E não tenho para te dizer do que seremos. Não tenho saudade, não tenho memória. Meu ventre nunca gerou vida. Meu sangue não se abriu em outro corpo. É assim que envelheço em mim. Veio esquecido num banco de igreja. Só te amei a ti, Marcelo. Essa fidelidade levou-me. Ao mais penoso dos exílios, esse amor afastou-me. Da possibilidade de amar. Agora entre todos os nomes. Só me resta o teu nome. Só eu te posso pedir o que antes te pedi a ti. Que me faça nascer, de nascer outra. Longe de mim, longe do meu tempo. Estou exausta, Marcelo. Exausta, mas não vazia. Para se estar vazia é preciso ter dentro. E eu perdi a minha interioridade. Porque não escrevestes nunca. Não é de te ler que mais tenho saudade. É o som da faca rasgando o envelope. Que trazia a tua carta e sentir de novo. Uma carícia na alma com algures. Estivesse engolpeando um cordão umbilical. Engano-me ou não há faca. Não há carta, não há parto de nada, nem de ninguém. Vês como fico pequena quando escrevo para ti. És parecida com a terra. Essa é a tua beleza. Era assim que dizias. E quando nos beijávamos e eu. Perdi a respiração e entre suspiros perguntava em. Que dia nasceste? E me respondia. Voz trêmula estou. Nascendo agora. E a tua mão ascendia por entre o vão. Das minhas pernas eu voltava a perguntar. Onde nasceste? E tu quase sem voz respondias. Estou nascendo em ti, meu amor. Era assim que dizias. Marcelo, tu eras um poeta. Eu era a tua poesia. E quando me escrevias, era tão. Belo que me contavas que me despia para leras. Tuas cartas. Só no eu te podia ler. Porque te. Recebia não em meus olhos, mas com o meu corpo. Todo, linha por linha, por a por. Esta noite cumpri o ritual, despi-me toda para ler. As velhas cartas de Marcelo. O meu amor escrevia de modo tão profundo que. No do curso da leitura, eu sentia o braço dele. Roçando o meu corpo e era como se desabotoasse. O vestido. E as roupas desabassem os meus pés. Acabou. O vídeo pessoal. Mas não fique triste não. Amanhã tem mais. Aqui no mesmo horário. Às 18 horas. Em nosso canal você pode acessar nossa playlist. Com vídeos de diversos poetas à sua disposição. Aqui no canal Líder Vídeo. Antes quero pedir para vocês, inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos, sua família. Compartilhe. Esse é o pedido que te fazemos. Beijos da Nath no coração de todos. Mundo dos Poetas. Só aqui no YouTube.